Atenção em todos os presentes, a partir de agora o domínio da música fica por conta de quem sabe o que está fazendo. Senhoras e senhores, preparem-se para dançar, porque a festa começa aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau 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 Work 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 Amor, 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 amor. 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 Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Tchau, tchau 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 Amém. 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 I can't stop the feeling. You can't stop believing I want forever You gotta do it Groovin' like Mr. Music No It's good to me It's good to me Don't let it pass you by Expense yourself Just feed it down inside Feed it down inside Expense yourself Don't let it pass you by Expense yourself Just feed it down inside Feel it down inside Express yourself in the music Express yourself in the love Express yourself in your rhythm Express yourself, rise above Express yourself in your rhythm Express yourself in your rhythm My heart is taking the beat Express yourself in your rhythm 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 É o que você tem Não, 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 não Não, 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 não Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Chicago! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí